Tenta se valorizar Você sabe Sabe onde quer chegar Planejei, planejei e descei Quantas vezes eu tenho que ver A porta é minha, eu sei Planejei, planejei e descei Você acredita só Quantas vezes eu tenho que ver Eu chamo a porta e ele abre os seis Oh, that's gonna be me